Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Em uma reunião de comunidade, um sacerdote pergunta O que vocês fazem quando acordam de manhã e abrem os olhos? Uma senhora respondeu, eu digo obrigada Senhor e que neste dia tudo o que eu fizer seja feito segundo a Tua vontade como a Virgem Maria. Que oração simples e curta e extraordinária de sentido. Esta resposta poderá nos surpreender, mas quem busca viver como Maria na imitação das suas virtudes poderá ver nela o acolhimento diário de participar no projeto de vida e salvação de Deus. Em Maria encontramos as duas atitudes para quem deseja colaborar com o projeto de Jesus. Fé, humildade e serviço. Maria sabe ouvir e obedecer. Seu maior traço é ser totalmente de Deus, é fazer a vontade de Deus. Por isso, diz o Papa Francisco, naquela pequena casa em Nazaré pulsava o maior coração que qualquer criatura já teve. Em cada despertar de manhã, recordemos o belo exemplo daquela senhora. Ela entendeu que Deus seja a nossa participação no seu projeto de salvação. Sejamos, então, testemunhas deste infinito amor de Deus por nós. Entreguemos-nos a Maria, pedindo que nos livre da indiferença, comodismo, do medo e da violência e que sejamos portadores da luz do amor de Cristo a quem encontrarmos. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que o possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão e construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, arrogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Mãe Maria, a Mãe Maria, a Mãe Maria, a Mãe Maria,